Sabão líquido, bactericida e fungicida. Sua casa livre de bactérias e fungos e livre de odores fortes. Então, meus amores, nós vamos fazer esse sabão com pinho gel. Vamos fazer um sabão líquido, bactericida. Vou deixar aqui o link desse pinho em gel maravilhoso na descrição do vídeo. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, olha. Lindo mesmo, perfeito, né? Aqui eu vou pegar 500ml desse pinho em gel pra fazer o nosso sabão bactericida. Gente, ele é incrível, maravilhoso. Vocês vão ver que lindo que vai ficar esse sabão. Você pode usar ele pra limpar o chão, lavar o banheiro, lavar a casinha dos pets. Pra você fazer o que você quiser aí na sua casa, tá? Olha, 500ml só. E olha a quantidade que sobrou, gente. Esse pinho em gel aqui, ele deu quase 2 litros com pouquinha quantidade de soda cáustica, tá? Ele não está forte. Aqui eu vou acrescentar esse pinho em gel nessa vasilha, pra facilitar pra vocês verem, pra fazer aqui o passo a passo do nosso sabão. Gente, olha que coisa mais linda, né? Olha, maravilhoso. Faça, se você faz pra vendas, é só você multiplicar o pinho em gel, gente. Dá pra você fazer aí uma quantidade bem grande, tá? E aqui agora eu vou acrescentar 1 litro de água, aos poucos. Vai acrescentando, né? E mexendo ao mesmo tempo. E aí E aí Mexa bem, olha. Olha que sabão lindo, gente, perfeito. Tá no ponto de detergente, ó, lindo, né? Primeiro que eu acrescentei, gente, foi um litro de água pura, tá? Aqui vamos usar mais um litro de água. E nesse litro de água eu vou colocar aqui duas colheres de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio você encontra ele pra comprar no supermercado de um quilo. É difícil você encontrar no supermercado, mas você encontra em casas que vendem produtos pra fazer doces. Aqui vai mexer bem até dissolver por completo. E vou acrescentar aí também três colheres de sopa de açúcar. O açúcar aqui, ele serve pra aumentar as bolhas, deixar o sabão com umas bolhas maiores e dar uma textura melhor no sabão, tá, gente? Ele não é uma glicerina. No nosso sabão já temos a glicerina que foi produzida no processo de saponificação. Agora é só mexer até dissolver por completo. Após dissolver por completo, vou começar a acrescentar no sabão. Comece acrescentando e mexendo ao mesmo tempo, tá? Aqui agora eu vou engarrafar. Deu na faixa de dois litros e meio, tá, de sabão. Gente, olha que coisa mais linda, olha, que ficou o sabão. Dá pra você fazer várias atividades aí na sua casa. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de pegar o link do Pinho em Gel aí na descrição do link. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para receber novos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!